Os 5 Pilares da Comunicação Interpessoal. Vou te explicar cada um depois da vinheta. Ladies and gentlemen, com vocês, Suibatana! Você conhece os 5 Pilares da Comunicação Interpessoal? Sim ou não? Bom, se a resposta foi não, eu vou te trazer agora esses 5 Pilares. E tenha certeza, o último é o mais impactante de todos. Na verdade, a comunicação é tão complexa que não seria exagero falar em dezenas de temas que, quem sabe, centenas até, de repente. Não sei. Bom, mas eu quero focar aqui em 5 aspectos que eu particularmente julgo especialmente importantes para quem quer começar a entender a dinâmica desse assunto da comunicação interpessoal. O primeiro deles é o seguinte. Comunicação é inevitável, ok? Então, calado, você se comunica. O primeiro desses pilares é a noção de que a comunicação é totalmente inevitável. Aqui nós temos uma premissa, por exemplo, da programação neolinguística. Assunto que eu já abordei bastante aqui em outros vídeos no canal e que, inclusive, vai aparecer aqui em cima para você em algum lugar, tá? É impossível não se comunicar. Assuma essa máxima. O significado dessa frase está bem óbvio, não é mesmo? Então, observe o seguinte. Imagine que você está em um jantar, em família, por exemplo, ou em amigos, como você queira, e você percebeu que um de os seus parentes ou amigos ali está calado. Ele não sorri e não parece a fim de interagir. Percebe? Ele já está se comunicando. Nesse caso, mesmo que essa pessoa não esteja fazendo nada, falando nada, extremamente quietinho para se comunicar, ele está fazendo absolutamente nada. Mas ele está se comunicando. Concorda? Então, observe. A sua simples postura em uma ocasião na qual os demais estão ali alegres, falantes, acaba passando a mensagem de que você, de alguma forma, não está bem estando ali. E aí, amigo, abre espaço para uma série de interpretações. Cada um pode interpretá-la de um jeito diferente e como bem entender e quiser. Por exemplo, achar que ele está ali de uma certa forma emburrado por algum motivo ou que é apenas a sua personalidade, de repente. Isso vai depender de pessoa para pessoa como ela vai entender aquela não comunicação que já é uma comunicação. Para o que eu estou defendendo aqui, observe o seguinte. Não importa, porque comunicação não é a mesma coisa que comunicação eficaz. Ou seja, mesmo que eu interprete errado uma mensagem, isso não significa que a comunicação, de uma certa forma, não tenha ocorrido. Pois bem, ela ocorreu. O item 2, o pilar 2 da comunicação interpessoal. Comunicação é contextual. O que isso quer dizer? Bom, vamos entender. O segundo pilar, ele diz que a comunicação interpessoal é contextual. Ou seja, toda comunicação entre duas pessoas ocorre dentro de um determinado contexto. Isso é inevitável a gente analisar. Ou seja, a situação, a cultura, as emoções daquele momento, o grau de afinidade que os dois indivíduos têm entre si e por aí vai. Tem diversos outros contextos. Esses apenas como exemplo. Para voltar ao exemplo de antes, a pessoa calada do jantar lá em família ou entre amigos pode ter perdido um cliente importante naquele dia. O que o levou a, de uma certa forma, ficar triste. Esse é o contexto da situação e das suas emoções, que impactaram naquele exato momento a maneira como ele se comunica com a sua família ou com seus amigos. Lembre-se disso. Então, para melhorar a sua comunicação interpessoal, passe a considerar os diferentes contextos nos quais a sua interação ocorre. Fique ligado nisso. E agora, o terceiro pilar da comunicação interpessoal. Autoconhecimento. Esse é o terceiro pilar e esse terceiro pilar nós vamos falar de autoconhecimento e a importância dele, ou seja, a capacidade de reconhecer os próprios traços de personalidade e padrões de comportamento. Isso é como se fosse o combo, né? É o combo perfeito. É justamente quando a pessoa tem essa capacidade e começa a perceber como os diferentes contextos à sua volta afetam não apenas o comportamento do outro, mas também o seu. Impacta muito, você sabe disso. Se você chegar nesse nível, a tendência é que passe a ter mais controle sobre a maneira como você se comunica diariamente. Por exemplo, se você sabe que tem tendência a um certo comportamento explosivo e você identifica situações que o despertam muitas vezes, você certamente terá dado um passo muito grande e vai conseguir reconhecer esse contexto antes de ter uma reação ali raivosa ou estressada. Então, pode pensar melhor em como responder aquele momento, ok? E o quarto pilar da comunicação interpessoal? Bom, esse diz respeito a uma coisa que todo mundo sabe que é importante, mas poucas pessoas praticam, a chamada escuta ativa. O quarto pilar da comunicação interpessoal é o da escuta ativa e a sua importância. A escuta ativa é a prática de se engajar totalmente em escutar o outro ou os outros. Sabe aquela pessoa que quando ouve você contando sobre um problema, na primeira oportunidade interrompe a sua fala para contar uma experiência semelhante que aconteceu com ela? Não. É justamente isso, a falta de escuta ativa. Isso é exatamente o contrário da escuta ativa. A ideia é que você escute com disposição para você conseguir entender de fato o que o outro está falando e principalmente que você tenha capacidade de fornecer um feedback. O feedback nada mais é do que uma mensagem, que pode ser verbal ou não verbal, que demonstra que você, que você ali presente, entendeu de fato o que está pelo menos presente e centrado naquilo que o outro disse. E agora, qual é o quinto pilar da comunicação interpessoal? Não sabe? Vou te dizer. E lembra que eu disse que esse talvez seja o mais impactante de todos? Pois bem, é a autorresponsabilidade. O que isso quer dizer? Vamos entender. Para finalizar, o quinto pilar da comunicação interpessoal é o da autorresponsabilidade. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, mas sempre vale a pena repetir. Se você quer se desenvolver como uma pessoa e como um profissional, você deve, sobretudo, assumir a responsabilidade pelo sucesso da sua comunicação. Isso tem a ver com outra ideia também da programação neolinguística. O significado da comunicação é a resposta que você obtém. Então, se você foi mal compreendido, pense no que você pode melhorar, na maneira como você pode se comunicar, para que isso não aconteça novamente. Da mesma forma, aprimore a sua escuta e o seu feedback, para evitar que ocorra um certo mal entendido, ou naquela via contrária, quando você estava ali, muitas vezes, quando ouvinte. Preste atenção nisso. Esses foram os cinco pilares da comunicação interpessoal. E eu quero te dizer o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque nós temos conteúdo novo todos os dias aqui no canal. Se tem algum tema que você gostaria que eu abordasse aqui no canal, escreve no comentário desse vídeo, que nós vamos olhar com bastante atenção e trazer esse conteúdo aqui para você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio da série sobre comunicação interpessoal. Lembrando que essa é uma série com quatro episódios e esse foi apenas o terceiro episódio da série. E aqui em cima, em algum lugar, vai aparecer os outros dois episódios para você. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!